O consultor Paulo Cardamoni participou aqui do workshop Legislação Automotiva. Paulo, o tema da sua apresentação foi a reciclagem e a inspeção veicular. Quais seriam, quais são os benefícios de cada um e qual é o caminho para o Brasil criar um programa inteligente e eficiente? A inspeção veicular tem algumas definições já feitas na legislação que não são aplicadas. Então, do nosso modo de entender, você precisa de um sistema federativo de inspeção veicular para que você possa trabalhar essa inspeção de veículos que estão em má condições de uso e veículos com mais idade, na verdade. E a reciclagem de veículos é uma consequência de um programa de inspeção que definitivamente inspecione um grande volume de carros. Na Europa, por exemplo, em flotas de 40 milhões na Alemanha e na França, por exemplo, 22 milhões de veículos são inspecionados todo ano. Então, o Brasil tem uma flota do mesmo tamanho, a gente só inspeciona um milhão de carros. Nós precisaríamos desenvolver uma inspeção obrigatória a nível federal que definisse exatamente como esses veículos vão ser implementados e inspecionados, na verdade, e seguir uma norma que está desenvolvida, como a Europa, por exemplo. E como o governo, a Anfávia, várias entidades vêm discutindo a questão da renovação da frota. Onde entra a renovação da frota em tudo isso? Para o meu conceito, a renovação da frota é uma consequência de um bom programa de inspeção que deu a opção da reciclagem dos veículos. Renovação de frota é um termo usado na Europa, na verdade, ele quer dizer script scheme, que, por exemplo, são ações que você toma em determinados momentos de crise para poder incentivar o mercado. Então, na Europa, em 2008 e 2009, nos Estados Unidos, eles criaram um programa chamado renovação de frota para acelerar a venda no momento de crise. Então, renovação de frota, na memória de Deus, não é o nome correto, mas o correto é o seguinte, é você criar um programa de inspeção e esse programa de inspeção vai dar a oportunidade de você desenvolver um programa de reciclagem sério para o Brasil, que se baseia em best practices globais e, com isso, você passe a ter, ao longo dos próximos, não é um ano, dois anos, é para sempre, um programa que realmente tome cuidado com os veículos que estão circulando e criando acidentes, matando gente, poluindo e parando o tráfego, na verdade. Muito obrigada.